Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma edição do Checkpoint, a nossa live com a imaginadora, com apoio da R1, que hoje vai debater como será a retomada no Nordeste, a retomada das viagens no Nordeste. Várias pesquisas que a gente tem feito, ou que a gente tem publicado. Primeiro, destino, desejo de consumo, para quando a pandemia acabar, é o Nordeste, são as praias, são as áreas com contato com a natureza. Então, a primeira parte dessa nossa live, que a gente dividiu em duas, porque são nove estados, para todo mundo poder falar bem. Nessa primeira parte, a gente vai receber o Rodrigo Novaes, de Pernambuco, o Ariel do Pinho, do Ceará, o Bruno Reis, do Rio Grande do Norte e a Ruth Avelino, da Paraíba, que já estão se juntando a nós. Bem-vindos. E a gente quer saber, a gente está ansioso para saber como que vai ser essa retomada de viagens pelo Nordeste. A gente queria, nessa primeira rodada, saber em que fase que vocês estão de reabertura da economia, de preparação das atrações, como que está o trabalho aí e o que a gente pode esperar. Vamos começar pela Ruth na Paraíba. Bem-vinda. Olá, meus amigos, bom dia. É um prazer estar com você, Arthur, com meus companheiros aí de luta, Arialdo do Ceará, Rodrigo, Pernambuco e Bruninho, do Rio Grande do Norte. Não está bom o áudio? Eu estou ouvindo. Ah, está bom. Está beleza. Eu não estou ouvindo, não. Então, é um prazer estar com vocês nessa manhã aqui e dizer o seguinte, Arthur, a gente está na segunda fase, nós tivemos, estamos no pico da doença ainda, na Paraíba. Aqui, o governador do estado, João Azevedo, está tendo um cuidado muito grande com essa questão da retomada. Nós não queremos fazer nada que a gente possa precisar recuar. Então, a gente está fazendo tudo muito metodicamente. Aqui na Paraíba, nunca houve decreto para fechamento de hotel, por exemplo. Vários hotéis continuam funcionando, mas funcionando com aquela ocupação mínima e, mesmo assim, para aquele público que está viajando a trabalho, né? O turismo corporativo, muito pequeno, mas ainda tem aquela pessoa que vende equipamentos, que vende produtos, os médicos, enfim. Então, esses hotéis que estão abertos, estão abertos para isso. Os outros fecharam por realmente falta de turista. Algumas cidades do interior já começaram a fazer sua reabertura lenta e gradual, como é o caso de Areia, que é uma cidade do Brejo, onde nasceram várias personalidades importantes aqui, o pintor Pedro Américo, o escritor José Américo de Almeida. Lá tem vários higienos. Então, começou a reabrir com a hotelaria pequeniníssima, né? Tem o quê? Tem seis hotéis, todos com a ocupação máxima de 50%, restaurantes com 30% de gente dentro dos restaurantes. Mas a capital, que é a porta de entrada, João Pessoa, não tem previsão ainda de retomada, né? Inclusive, isso causa uma angústia muito grande para a classe empresarial, hoteleiro, zonas de bares e restaurantes, que só funcionam por delivery aqui na capital e no litoral. Os guias de turismo, que têm sofrido muito. Mas, aqui na Paraíba, só abrirá quando tiver a certeza de que nem a população da Paraíba, nem os turistas que aqui chegarem correrão risco, né? De ter um alastramento ainda pior dessa Covid-19. Ok, Ruth. Obrigado. Lembrando, para você que está assistindo, mande sua pergunta, se você quiser saber mais aí sobre como que estão as coisas, como que estão as atividades turísticas na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no Ceará. Mande suas perguntas pelo Facebook da Panrotas, pelos canais do WhatsApp, que a gente vai passar para eles aqui as perguntas. Agora, vamos da Paraíba para o Ceará. Arialdo, como é que estão as coisas aí no Ceará? em que fase de reabertura que vocês estão? Quais são as perspectivas? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os companheiros aí, dos sofredores do turismo. Nós estamos numa fase... O Ceará dividiu em várias fases o Estado. Na capital, nós estamos na fase 2. Mas, por exemplo, em Xericoacoara, nós estamos na fase de transição, que vai ser para chegar nos sete dias de transição, para chegar na primeira fase, que dura 14 dias. Em Candorca e Abelha, nós já estamos na fase 1. Estamos na fase 1. Então, serão várias fases dentro do Estado. Cariri, por exemplo, está em lockdown. Está tudo fechado. E nós vamos chegar... Devemos estar abrindo, se tudo correr bem, acho que agosto ou final de agosto. Início de agosto ou final de agosto. Depende das fases sendo plantadas. O turismo está na fase 4. O restaurante está na fase 2, na hora do almoço, de 11 às 16. E, na fase 3, o restaurante funcionarão à noite, até às 11 horas da noite. Bares só entrarão na fase 4, mas todos eles com 50% de ocupação. A mesma coisa nos hotéis. Hotéis vão ter que ficar... Quando sair um hóspede, aquele apartamento fica 24 horas sem hóspede. Então, vai dar uma média de 60%. Quando estiver pleno, vai dar uma média de 60%, 55% de ocupação média, se estiver tudo lotado. Nós estamos trabalhando aí, vendo como é que nós vamos reiniciar a publicidade. Nós não estamos fazendo publicidade alguma. Nós estamos completamente fechados. Não fizemos nada e não vamos fazer enquanto a gente não abrir. Porque a pior coisa que pode acontecer no destino é o retrocesso. É você abrir e depois você ter que fechar. Então, nós só vamos fazer publicidade, promoção. A verba está aí, está disponível. A verba foi até acrescentada a mais, para a gente entrar com força. Mas nós não vamos começar nada se não for com muita cautela. A estrutura está pronta. Nós temos que trabalhar muito junto com os hotéis. Está todo mundo se preparando. Agora, nós só vamos começar qualquer ato nosso a partir da hora que tivermos completa segurança para o turista e para os residentes do Ceará. Certo. Obrigado, Aliado. Essa questão da reabertura realmente é muito importante de ter essa certeza. A gente viu várias atrações e destinos no sul que foram os primeiros a reabrir, que acabaram abrindo e fechando, abrindo e fechando em Foz do Iguaçu, em Gramado. Isso realmente é muito ruim. A gente teve um... É Lisboa, Portugal. Portugal, o Lisboa que fechou essa semana. Também, né? Fez propaganda do mundo inteiro, por verão. E fechou essa semana. É muito delicado. Você tem que ter muita consciência e muita responsabilidade civil também. É, eu tenho falado com as operadoras aqui de São Paulo e as vendas que elas têm para o Nordeste é de setembro, outubro e em diante. Então, pelo que vocês dois já falaram, estamos num time bom para mandar os turistas a partir de setembro e outubro daqui de São Paulo. Certo? Agora vamos, então, falar com o Rodrigo Novaes como é que estão as coisas em Pernambuco, Rodrigo. Bom dia, bom dia. Satisfação falar com vocês, abraçar aí os colegas secretários, dirigentes e agradecer mais uma vez por essa oportunidade para a gente levar informação sobre a situação do nosso estado. Em Pernambuco, a gente alcançou uma fase importante de decréscimo de número de casos, o que nos permitiu, permitiu ao governo do estado iniciar uma fase de reabertura das atividades econômicas. A região metropolitana Recife, por exemplo, a capital foi a capital que se manteve mais tempo e continua se mantendo com R.O. abaixo de 1, 09, 08. E a gente fica feliz com isso. Agora, assim como acontece no Ceará, algumas situações no interior ainda merecem muito cuidado, um cuidado muito especial. Então, a gente tem medidas restritivas no interior, por exemplo, no município de Caruaru, município maior do interior do estado, localizado no Agreste, conhecido pelo São João, tem passado momentos bastante delicados. Então, existe uma situação sob controle, mas cheia de dúvidas. A gente está trabalhando sempre de maneira muito experimental, tentando acertar, colhendo informações de cientistas, de médicos e de pessoas que entendem. E não há como se pensar na volta da atividade do turismo sem antes a gente ter a solução no que diz respeito à pandemia. Esse convívio com o vírus, mesmo sem a vacina, ele nos impõe uma série de desafios. E, por isso, a gente tem trabalhado aqui com o selo do turismo seguro, com protocolos bem rígidos, voltados para todo o segmento do turismo, bares, restaurantes, hotéis, pousadas. A coisa já está bem avançada. Os hotéis aqui não foram fechados, foram considerados prestadores de serviços essenciais, assim como aconteceu na maioria dos estados do país. Os bares e restaurantes continuam fechados, com previsão de reabertura agora para a segunda semana do mês de julho. Jogos de futebol também agora para o mês de julho, ainda não foram autorizados, nem mesmo sequer jogos sem torcida. Então, a gente tem aí, aos poucos, a volta das atividades econômicas, o pessoal animado, Porto de Galinhas esperando voltar com toda a força, Recife também, os hotéis começam a ter um aumento pequeno. O que mais nos angustia é justamente que essa volta pode se dar numa velocidade que não seja capaz de socorrer a grande parte das empresas do segmento. O pessoal vem sofrendo aí há três, quatro meses, e essa volta precisaria vir com mais força. E o que a gente enxerga, pelo que a gente estuda, e o que a gente está vendo no mundo todo, é que essa volta vai ser bastante lenta, considerando primeiro o turismo local, já foi falado várias vezes, turismo local, turismo regional, para depois a gente imaginar que a gente vai poder atrair turistas de outras regiões. Tem o dado aí, a partir de setembro, os paulistas voltando a frequentar o Nordeste, mas vai ser num número, imagino, um número ainda muito pequeno para suprir a estrutura turística que tem no Nordeste. Então, o Porto de Galinhas tem mais de 200 pousadas, são 17 resorts, quer dizer, a gente trabalhar com ocupação muito baixa não vai trazer solução, mas, de toda forma, é um alento para que os empresários consigam se manter e as empresas consigam se manter vivas. o momento é desafiador, é realmente muito difícil, a gente tem procurado fazer planejamento, tanto em relação à publicidade e às ações promocionais que deverão ser lançadas muito em breve, a gente tem feito esse trabalho de planejamento para que a gente possa retomar de maneira mais rápida possível, sempre ouvindo as autoridades, a autoridade sanitária do Estado, o secretário de Saúde, que vem conduzindo esse processo todo, para que a gente não cometa um ato falho de poder retornar e, de repente, a gente ter um problema novamente com a pandemia. Então, está tudo sendo feito de maneira muito serena, o governador Paulo Câmara tem se mantido, tomado decisões de maneira muito responsável para que a gente possa voltar à atividade do turismo em Pernambuco de maneira segura e responsável, serena e que as pessoas que visitem o nosso Estado visitem, sabendo que aqui se tem um cuidado especial com elas. Esse é o norte que a gente vem seguindo nas últimas semanas, nos últimos meses. Certo, Rodrigo. Obrigado. Essa questão da volta do turista de longa distância depende muito do aéreo. A gente vai falar dessa questão da malha aérea mais para frente, mas para ter uma ideia, uma das companhias, a Gol, em julho, ela vai operar 250 voos diários contra mil no ano passado, ou seja, só um quarto da sua capacidade do ano passado. Então, realmente, essa questão da ocupação hoteleira é importante. Mas antes de passar para o Bruno, já tem uma pergunta aqui do Ulisses sobre o São João, que, por exemplo, Paraíba e Pernambuco não tiveram o São João. Se vocês têm como quantificar qual foi a perda que vocês tiveram, o que vai acontecer com o São João? Ainda vai ter São João esse ano ou ficou para o ano que vem mesmo? No caso de Pernambuco, antes de minha amiga Ruth, no caso de Pernambuco, ano passado, a gente teve uma movimentação de quase 500 milhões de reais. Somente em Caruaru foram mais de 160 milhões de reais gerando emprego, gerando renda, movimentando todo o turismo local. Na verdade, todo o período de Unir é um período onde a gente atrai muitos turistas aqui no nosso estado e um momento também que as pessoas da região metropolitana visitam o interior. Então, é importante demais o momento que a gente perdeu agora por conta da pandemia. Não haverá São João fora de época, muito embora os municípios tenham essa autonomia, logo que sejam liberadas as aglomerações, que a gente não enxerga ainda quando é que vai ser possível, os municípios podem promover suas festas, mas a gente não identifica essa possibilidade diante do cenário que a gente vive aqui. Então, a gente procurou fazer um São João aqui virtual, através de lives, colocou os carros, a frevioca, forró-vioca, andando pelas ruas da cidade, tocando forró e pedindo para as pessoas irem para a janela, para manter forte a tradição, firme a tradição, mas efetivamente, para o turismo, foi um período de muito sacrifício, de muita dificuldade, porque não houve movimentação no mês de junho. Certo. Ruth, como é que Paraíba está vendo essa questão? Aqui na Paraíba, foi igualmente, como aconteceu em Pernambuco, o prejuízo gigante, Campina Grande, que costumava atrair durante os 30 dias de festa, cerca de 200 mil pessoas no Parque do Povo, infelizmente, não aconteceu. Porém, embora tenha acontecido agora lives e tudo do maior São João do Mundo, inclusive vai ter agora dia 5, a live do encerramento da festa virtual, a Prefeitura de Campina Grande mantém a festa, sim, para o período de 9 de outubro a 8 de novembro. Eles estão trabalhando muito fortemente com isso, já estão com as atrações confirmadas, obviamente, se a festa realmente acontecer, porque eu acho que vai depender muito do quadro da doença. Não será como foi o ano passado, os anos anteriores, obviamente você não vai poder botar 100 mil pessoas dentro do Parque do Povo, haverá todo um protocolo, limitação de pessoas dentro dos shows, mas, por enquanto, o Arthur está mantido a festa, sim, São João Fora de Época, o maior São João do Mundo, de 9 de outubro a 8 de novembro, em Campina Grande. Ô, Ruth, você não cria polêmica de maior São João do Mundo, senão o Rodrigo vai pedir a palavra. Mas é a nomenclatura, gente. Há 35 anos é assim que é vendido. O maior São João do Mundo é a brincadeira e essa rivalidade é importante tanto para Caruaru como para o Paco e o Pina Grande. Essa disputa aí é bem legal. De fato, existe uma insegurança em relação aos próximos dias. A gente imaginar que a gente vai poder fazer aglomeração em breve, a gente entendeu que não seria possível. Mas a paixão de Cristo foi adiada, não foi, Rodrigo? Foi adiada para setembro, mas também não há perspectiva de se ser possível realizar. Porque, pelo menos com o público, não vai ser possível. Só se for no modelo de televisivo, de transmissão, mas com o público, com a aglomeração, não. Mas a gente está tomando as decisões de maneira, no momento certo. A gente ainda não deliberou sobre como é que serão esses shows e eventos a partir do mês de agosto, a partir de setembro. Tudo está sendo analisado semana a semana. Vamos esperar os números aí para a gente poder ter certeza de como a gente irá caminhar. Certo. Ruth, enquanto o Bruno não volta, tem uma pergunta aqui do Décio para você. Numa fase de queda do turismo como essa, será que a cidade do Conde manterá a cobrança de taxa para ônibus turístico na entrada de suas praias ou poderá abrir mão dessa taxa para facilitar a retomada dos turistas e grupos? Olha, Arthur, essa é uma questão que é definida pela prefeitura do Conde, sabe? Não é uma questão do Estado. Eu sou uma gestora estadual. A gestão, essa decisão é da prefeitura municipal do Conde. Eu tenho para mim que muita coisa será repensada nessa retomada, porque é o momento da gente agregada, da gente atrair, da gente conquistar essas pessoas que são tão importantes para a economia, para a geração de emprego e renda desses municípios. Pode ser, sim, que a prefeitura, que a prefeita Marcia Lucena repense isso, mas, por enquanto, eu não tenho essa informação precisa para dar para esta pessoa que nos assiste. Certo. Bruno, está ouvindo a gente agora? Agora sim, voltei. Então, vamos lá. Como é que está o Rio Grande do Norte? Ontem a gente deu a notícia que foi o primeiro Estado a ter o selo Safe Travels do WTTC e queria saber como é que está, em que fase de reabertura da economia que vocês estão. Legal. Bom, obrigado, Arthur. Ótimo estar aqui com você, que é sempre essa referência. Cumprimentar a Ruth, meus dois amigos também, gestores de turismo aqui do Nordeste. Desde o início da pandemia, o governo do Estado anunciou um pacto pela vida, que era justamente focando na segurança dos moradores, para a gente, de fato, se posicionar e proteger a população diante desse cenário. Assim como na Paraíba, os hotéis e os serviços turísticos nunca foram impedidos de funcionar por decreto. Eles acabaram fechando justamente por falta de demanda. E ontem foi anunciada a volta gradual da economia, onde a primeira fração contempla pequenos escritórios, alguns tipos de restaurantes em horários determinados, para começar a voltar parte da economia do Estado, entendendo a importância que isso tem para o PIB, para o emprego, para a geração de imposto e renda também para nós por aqui. Bom, alguns de vocês já tocaram no assunto de que a retomada vai ser primeiro regional. Queria saber como que está sendo esse trabalho, se vocês estão fazendo parcerias entre estados, como atrair esse turista regional nesse momento de início da retomada, vamos chamar assim. Alialdo, como é que está no Ceará esse fluxo regional? Vai vir de onde? Como é que vocês estão atraindo esse fluxo? Nós temos uma dificuldade grande no Ceará, nós estamos distantes. das cidades grande. Pernambuco, por exemplo, Recife, por exemplo, está a 800 quilômetros de Fortaleza e Natal está a 550 quilômetros. E a estrutura que tem o Nordeste hoje, ele é uma estrutura muito grande em todos os estados, proporcional ao seu tamanho, mas são grandes. e a economia nordestina não tem capacidade de gerar tanta renda para que haja uma grande demanda dentro do próprio Nordeste. Nós temos uma necessidade de ter os turistas vindo das zonas mais ricas do país, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são os maiores clientes nossos, principalmente o interior de São Paulo, que está passando por grande dificuldade, está muito forte a pandemia lá. Então, nós vamos trabalhar nessas regiões, regionalmente, mas todos terão dificuldade. Pernambuco terá um pouco menos, porque tem Maceió perto, tem Rio Grande do Norte perto, também é uma coisa para o Rio Grande do Norte e Maceió, mas o Ceará será mais difícil, o desafio é maior, bem maior para a gente provocar, que conseguimos viazer turistas de carro, é difícil, porque é muito distante, já fica bem mais perto do Equador do que hoje em mais estados. Eu conversando com as operadoras, Arialdo, eles falaram que uma das grandes possibilidades para o final de ano vão ser os fretamentos, por exemplo, o Jerico Aquara mesmo, que tinha voo regular, mas que pode ter fretamentos no final de ano. O governo pensa em trabalhar com essas operadoras de alguma forma para incentivar esses fretamentos e não depender tanto da malha regular? Não, nós estamos abertos, não temos problema nenhum, não. Estamos abertos para ver as propostas, se forem razoáveis, nós temos interesse. Agora, nós nunca trabalhamos muito com o fretamento, nós sempre trabalhamos com linha aérea, com a linha aérea constante, porque os fretamentos, eles vêm, fazem dez voos, desaparecem, aí o outro ano que vem, pode ser que venham, pode ser que não, eu sempre priorizei a linha aérea. Agora, vamos ver como vai ficar a situação das linhas aéreas no país, nós vamos ter muita dificuldade na linha aérea do país, inclusive em avião de arrendamento, de fretamento, porque tem muito avião no mundo parado. pelo que eu leio aí, na hora em que voltar o mundo rodar, nós teremos oito mil aviões de guirão de curso que estarão parados no mundo, eles não mais voltarão a voar. Então, os 777, a maioria dos 777 não voltarão a voar no mundo. Então, você tem uma gama de possibilidades muito grande, mas, como eu digo, a dificuldade, ainda tem que entender um pouco como é que ficará a fronteira do país, porque nós ontem, antes de ontem ou ontem, fomos novamente fechados, nós temos que andar a ver quando é que o país vai poder receber turistas. Essa conta do governo ficar fechando também a fronteira, eu acho que tem uma política aí de querer aumentar a balança comercial, porque a nossa balança comercial, na verdade, nós exportamos mais turistas do que recebemos, então, há também um interesse grande aí do governo federal em segurar o ano, que é um ano com problema econômico grande, em diversos outros lugares, então, segurar o turismo exportativo, dar uma segurada no país. E a gente tem um déficit muito grande na balança de turismo. foi essa semana que o governo estendeu por mais 30 dias a proibição de entrada de estrangeiros no país e a gente está na lista também de nacionalidades que não podem entrar em vários destinos, por exemplo, na Europa. Rodrigo, já que ele citou Pernambuco, que vai se beneficiar aí da sua posição para o turismo regional, que trabalho que vocês estão fazendo aí para, nesse primeiro momento, receber esses visitantes de outros estados? A gente, como disse a Ariadna, a gente tem uma característica que a gente fica muito próximo, é que distante em relação aos estados do Nordeste, pouco mais distante de Fortaleza e de Salvador, mas ali bem próximo, tranhado ali com Natal, João Pessoa, Maceió e com Aracaju também ainda. Então, a gente tem essa condição do turismo através de carro. A menor distância entre capitais é Recife e João Pessoa, de todo o país são 120 quilômetros somente. A distância entre Recife e Caruaru, praticamente. Então, essa proximidade nos dá essa condição de poder atrair turistas de estados vizinhos. A gente tem limite também com muitos estados, além da Paraíba, a gente tem o Piauí, tem o Ceará pelo interior também, com ligação à Bahia, a própria Bahia, a Lagoas. Então, a gente vai investir para que Pernambuco possa se conhecer, os pernambucanos possam se conhecer. A gente tem um estado que tem 9,5 milhões de habitantes, quase o tamanho de Portugal territorialmente e o número de habitantes também. Portugal tem 10,5 milhões. Então, fazer com que os pernambucanos andem em Pernambuco, visitem Pernambuco, conheçam mais do Pernambuco, tanto do interior como também do litoral e convidar os estados vizinhos, amigos e irmãos a estarem aqui conosco também, mostrando que a gente tem um protocolo rígido, tem segurança e tem um produto de muita qualidade que já é conhecido por todos. As praias belíssimas, um estado que tem uma cultura muito forte, um povo hospitaleiro, paisagens muito bonitas, como, na verdade, é todo o Nordeste. A gente vai fazer esse trabalho para que a gente possa atrair turistas visitantes nessa primeira fase. Na segunda fase, que eu torço para que seja logo a gente voltar a atrair turistas de São Paulo, São Paulo é emissor para o país todo, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, o Sul, Sudeste, de uma maneira geral, Centro-Oeste também, para que a gente possa justamente fomentar a demanda para toda essa estrutura, como disse a Arialdo, que foi construída ao longo dos anos aqui no Nordeste. Mas a gente acredita que isso deverá acontecer nos próximos meses. Agora, a gente, a angústia nossa, eu vejo a angústia em Arialdo de Bruna, de Ruth, é justamente porque independe propriamente do turismo, independe da iniciativa privada do segmento nosso, independe dos dirigentes, a gente está nas mãos da questão da saúde, ninguém vai ser irresponsável de querer retomar o turismo se o problema da saúde não tivesse sido solucionado. Então, a gente está aguardando que as notícias na área da saúde sejam notícias boas, as coisas estão avançando, estão melhorando, graças a Deus. Já existem notícias aí de vacinas sendo produzidas e a gente só tem como pensar no turismo da maneira como a gente tinha antigamente na hora que essa vacina sair. Enquanto a vacina não sair, vai ser esses arranjos, essa forma que a gente vai ter que ousar de maneira criativa para que a gente possa movimentar o segmento sem comprometer toda a estrutura de rede hoteleira, de bares e restaurantes que foi, que nosso Estado tem. Então, é dessa forma que a gente entende esse momento, um momento delicado. Repito, Pernambuco alcançou números satisfatórios para esse instante. Tem estados aí que estão bem piores que Pernambuco. Pernambuco cresceu o número de casos e alcançou um decréscimo no número também já há algumas semanas que vem se repetindo a diminuição dos casos. O UTI já existe, leito de UTI aí separado, já disponível e a gente fica muito feliz de ver que a saúde está sendo bem conduzida para que a gente possa, enfim, voltar à atividade do turismo. Fazendo a mesma pergunta, Rodrigo, que eu fiz com o aliado com relação à relação com operadoras e com companhias aéreas. Como é que você vê a perspectiva aí? Fretamento é uma solução ou você também aposta na malha regular? Não, para dar sustentabilidade tem que ser a malha regular, como disse a Rialdo. Mas o fretamento não é de todo afastado, desprezado. A gente tem que atrair mesmo, entendeu? Tem que se articular para que a gente possa atrair, principalmente nesse primeiro momento, que a gente possa investir para que a gente consiga trazer os turistas que seja para o fretamento, que seja a pé, que seja de carro, que seja de asa delta, que ele chegue em nosso estado. Então, o fretamento é uma alternativa que está sendo considerada, a gente tem articulado, tem trabalhado para que a gente consiga atrair esses turistas também que vêm aqui para o fretamento. Em relação à malha aérea, Pernambuco, o estado, o nosso aeroporto é o mais movimentado do Nordeste, com 8 milhões e 700 mil embarques e desembarques ano passado. E a gente tem sempre conversado com a Azul, com as empresas, a Azul que tem o hub aqui, para saber exatamente o ritmo que eles vão se estabelecer. Claro que eles estão muito dependentes da própria demanda do mercado, mas a gente tem mantido contato também com a Ena, que é a empresa que hoje administra o nosso aeroporto. E a gente tem tentado, buscado ver como a gente consegue voltar com a malha aérea para o mais rápido possível, porque ela, sem sombra de dúvida, como disse a Ariadna, ela é fundamental para que a gente possa trazer os turistas de fora e seja capaz de poder atender às expectativas, às necessidades dos estabelecimentos, das empresas, do segmento de turismo em Pernambuco. Então, a gente tem contato permanente, tem articulado, mas o fretamento não é algo desgatado, não. O fretamento é algo importante que a gente vem estudando também. Certo. Ruti, tem uma pergunta para você. Está sendo realizado algum planejamento estratégico turístico na Paraíba para o pós-pandemia? Está, né? A gente, a gente, na verdade, vive uma situação muito nova, né? Eu acho que tanto eu como meus outros companheiros aí, que são gestores públicos, a gente jamais imaginou viver uma situação como essa, né? Uma situação muito inusitada, muito esquisita e que a todos, é, pegou a todos de surpresa. e não interessa se você tem muita grana, não interessa se você tem um governador maravilhoso ou um governador que não seja tão atento à questão da doença, o problema é que ela está aí e que nós estamos reféns dessa situação. Obviamente, a gente está tendo a mesmíssima visão de Rodrigo, né? Nós temos essa estratégia de trabalhar o regional, porque a Paraíba está, vou falar por hora, né? Está a uma hora de Recife e a uma hora e meia de Natal quando não tem muito trânsito na BR-101. Então, nós estamos muito próximos e nós vamos trabalhar sim essa questão regional. Essa coisa do paraibano viajar para Paraíba, que é uma coisa que a gente está investindo muito, e essa questão de atrair os pernambucanos e os norte-riograndenses. Arthur, normalmente, antes da pandemia, nosso maior fluxo, 30% dos turistas que chegavam a Paraíba, antes da pandemia, era oriundo de São Paulo, era oriundo de São Paulo, capital interior. Os outros dois, quase 20% que cada um era Pernambuco e o Grande do Norte, eu acho que essa tendência vai se confirmar. Isso sem falar da entrada dos cearenses pelo sertão, que a gente faz fronteira com o Ceará ali pelo sertão. Então, a nossa estratégia de retomada é toda essa, é voltada, obviamente, para a segurança, para a biossegurança da Paraíba como um todo, dos equipamentos turísticos. Ontem mesmo, a VIH daqui já lançou seu protocolo para todos os seus associados, ou não, com relação à biossegurança desses equipamentos, porque eu acho que meus colegas devem concordar comigo que o que vai nortear a decisão das pessoas começarem a viajar é a segurança, quando elas se sentirem realmente seguras e saberem que naquele equipamento, naquele estabelecimento, ela não vai correr risco, nem ela, nem a família dela de contrair a COVID-19. Então, os protocolos estão sendo todos adotados pelo governo do Estado, pelas prefeituras e pelos empresários, essa é uma questão fundamental e com relação às estratégias da retomada, é essa que não pode ser diferente. É o regional, porque as viagens serão feitas de carro, lá a princípio, para você ter ideia, antes da pandemia, nós tínhamos aqui no aeroporto de João Pessoa 32 operações diárias, hoje nós temos 8, entre pouso e decolagem, então, a gente está com 3 voos da Gol e 1 da Latam, volta agora dia 13 de julho o voo da Sul, mas a gente não tem malha, então, se a gente não tem malha, tem que investir realmente nessas viagens de curtas distâncias e, graças a Deus, a gente está muito próximo desses dois estados que são sustentáculos para o turismo no estado da Paraíba. Certo, vou fazer a pergunta para o Bruno, mas todo mundo pode comentar porque fala de todos os estados. Ceará, Pernambuco, é o Jailson Medeiros da Acauã Viagem no Rio Grande do Norte. Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte possuem destinos de serra no interior dos seus estados. As secretarias de turismo, as empresas de promoção estão buscando incentivar esse turismo regional para esses destinos que estão retomadas, Bruno? Boa, então vou mandar, inclusive, um salve para a Acauã, que é super parceiro e, de fato, tem que se explorar bastante esse interior sem ser só o óbvio do sol e praia. Concordo com a Ruth, a gente fez várias pesquisas tanto com o trade local quanto com o trade dos mercados emissores e a segurança apareceu em primeiro lugar disparado a insegurança que as pessoas estão tentando de vender, o operador, a gente de viagem tem de vender um destino, quanto também o próprio trade local precisa estar seguro e quais são os protocolos a serem adotados. Então, nós fizemos uma parceria com o sistema Fê Comércio, todas as entidades e os principais municípios turísticos do Estado e já desenhamos o plano de retomada que inclui tanto ações de capacitação para a linha de frente do turismo, a gente entende que não é só ter um protocolo, precisa-se educar, a mudança é postural da linha de frente do turismo. Com isso, a gente entendeu que também se posicionar com o selo internacional do Conselho Mundial do WTTC era primordial, então a gente foi atrás também, já com o protocolo em mãos, fomos atrás do selo internacional. Vamos lançar amanhã o nosso selo local que tem uma... Ele complementa o selo do Ministério porque a gente está fazendo uma ação de capacitação e nós teremos, de fato, monitoramento de como é que esse selo está sendo executado. Concordo com a Ruth dessa questão dos quilômetros, tem uma pesquisa do Google que diz que as viagens vão ser de até 600 quilômetros de distância, então vai ser muito no foco do rodoviário. Nesse sentido, a gente já está fazendo capacitações com as ABABs e os agentes de viagens locais de cada uma dessas cidades e também do Rio Grande do Norte. Então, na segunda-feira, a gente fez uma capacitação com os agentes de viagem da Paraíba informando, para falar sobre o Rio Grande do Norte para esses agentes e também lançando vouchers e até preços especiais com valor agregado para paraibanos, pernambucanos, cearenses, para que o da Paraíba e o da Paraibanos que chegarem em Pipa e em Tibau do Sul, eles vão ter alguma vantagem quando visitarem o destino, seja um olho check-in, um late check-out. Fora isso, também uma ação no nacional, a gente está em contato com todas as operadoras aí, Brastoa, muita gente de viagem da Abave, mas a gente entende que a retomada vai ser bem nesse sentido, né, Arthur? A gente vai testar alguns movimentos, concordo com a RUT que isso é tudo muito novo. Você está com essa praia aí de fundo, as praias já estão abertas? Pipa já está aberta, por exemplo, se citou Pipa? Pipa e São Miguel do Gostoso, a probabilidade de elas abrirem agora no dia 10, mas elas estão fechadas, né, tem até uma barreira sanitária nesses municípios, e agora Natal, de fato, a gente entende que o Estado abriu ontem, né, então as praias podem ser de novo, voltarem a funcionar. Aqui no fundo, eu estou, Morro do Careca, estou dentro dos de convenções de Natal com essa vista aqui do Morro do Careca da Praia de Ponta Negra. Certo, tem umas perguntas pontuais aqui, mas o pessoal está querendo saber dos protocolos de segurança. Onde que a gente pode consultar os protocolos de segurança de cada um de vocês no site? Vocês já lançaram um site que tem todos os protocolos, começando aí pela RUT. Onde que a gente pode ver todos os protocolos de segurança, tanto dos empreendimentos, quanto dos destinos? Bem, aqui na Paraíba, as instituições estão criando seus protocolos, então as pessoas podem procurar os sites dessas entidades. A Brasel, Paraíba, já criou um protocolo, está doida para reabrir os restaurantes, eles estão em agonia, como disseram meus companheiros aí, a questão é muito difícil com relação à manutenção dos empregos das pessoas, não é brincadeira não, acaba parado durante quase quatro meses, gente, não é fácil, né? Nunca impese todo esse apoio que está tendo aí no auxílio emergencial do governo federal, mas a situação é muito difícil. Então, todos estão muito atentos a essa questão. Então, a Brasel, Paraíba, já criou seu protocolo, a BIH, que é a Associação dos Hotéis, já criou seu protocolo, a Angefisa, a Angefisa, que é a nossa agência local de vigilância sanitária, está acompanhando todo esse processo, em breve, será tudo compilado e colocado no site do governo do estado da Paraíba. Já tem lá dentro do nosso site várias, várias questões de protocolos em determinados ambientes, porém, na hotelaria que foi fechada e divulgada ontem, ainda não tem, mas podem procurar com certeza os sites da BIH, da Paraíba e da Brasel, da Paraíba, que essas questões já serão observadas sim. aqui, Arthur, a gente é muito neurótico com essa questão, né, no que pese as cobranças, que eu tenho certeza que meus companheiros de gestão estão sofrendo também, há uma cobrança muito grande da classe empresarial para a reabertura, porque, como dissemos antes, é muito difícil a questão da manutenção dos empregos e dos estabelecimentos, mas a gente precisa agir com muita, mas muita responsabilidade nesse momento. Então, é isso que a gente tem feito, mas, olha, uma coisa é certa, viu, quando a gente reabrir, eu tenho certeza que isso é muito típico de nós nordestinos, meus companheiros aqui vão referendar o que eu estou dizendo, quando nós abrirmos, podem vir para cá, viu, gente? Podem vir, porque vai estar tudo muito bem estruturado, muito bem organizado, porque nós estamos tendo, assim, o máximo de responsabilidade com relação a isso. Certo, Arialdo, no Ceará, como é que estão os protocolos? E tem uma pergunta específica aqui de um fulião querendo saber se o Fortal realmente só ano que vem. Fortal e qualquer outro evento no Ceará estão todos suspensos até dezembro, até que a gente tenha uma segurança completa do que nós vamos poder proporcionar. Não existe futebol, qualquer evento não será aberto, penso eu, que até 31 dezembro. o Fortal só em 2021 se tiver segurança. E nós temos pensado, temos pensado também sobre o Réveillon, vamos trabalhando para ver o que é que acontece no Réveillon. Os protocolos do Ceará, o governo do Estado fez, montou uma estrutura com mais de 120 pessoas e pesquisamos um mundo inteiro sobre todos os tipos de protocolos, para indústria, para turismo, para comércio, para tudo. E nós trabalhamos há dois meses no protocolo do Ceará, ele tem sido rígido, tem até tido assim problema com o pessoal de evento, que tem um protocolo mais simples que o de vocês, mas nós não vamos abençoar isso. nós não vamos trabalhar com protocolos feitos por entidades, não vamos trabalhar com protocolos feitos pelo Estado. Nós vamos ser rígidos, vamos fiscalizar e nós queremos ter a segurança para o turista. E isso aí é primordial para ser tudo. Nós não vamos, nós não vamos, quem não se adaptar, nós vamos ter que fechar. isso aí é uma coisa que nós não queremos ter problema com o turismo. Nós só vamos abrir as praias, só vamos abrir os setores e localidades que estejam completamente adaptadas e seguras, seguras que as pessoas não serão infectadas. Fortaleza hoje, o RO, é 072, é o mais baixo capital do país, mas ainda está longe do que a gente quer. Eu fiz uma entrevista na semana passada com o Murilo do Beach Park, ele falou que o fazeamento estava vindo dentro do coronograma e que a previsão era abrir a praia e o Beach Park no fim de semana do dia 20. Você acha que isso vai se manter? Não sei, isso aí é a decisão do governador. Nós só vamos seguir cada fase quem que siga o sanitário como governador. Nós estamos na fase 2, estamos no final domingo, está programado passar para a fase 3, mas dependendo da análise que o governador vai ter junto com a secretaria, pode ser que seja radiado a fase 2, mais 7 dias ou 15 dias. Isso aí vai sendo adaptado cada vez ao fazeamento. Eu não sei se dia 20 estará aberto. Não existe nenhuma garantia disso. Esse anúncio da fase 2 para a fase 3 vai ser essa semana? Não, é a cada 14 dias. Cada 14 dias muda uma fase. Essa semana acaba a fase 2, mas pode ser que ela seja prorrogada. Certo. Rodrigo, duas perguntas para você. Uma bem pontual, se o Instituto Brenan já está reaberto, quando que vai reabrir, da Vera Regina. E a Liese pergunta qual a previsão para a reabertura do turismo para a Fernanda de Noronha e se haverá alguma mudança em relação à quantidade de pessoas na ilha e quais os protocolos de segurança e saúde. O hospital local está apto para atender casos de Covid? Olha só, a gente aqui reabriu as praias, na verdade, o governo do estado delegou aos municípios a condução de suas... O Rodrigo está sem som, não estou ouvindo. Oi, acho que é. Começa de novo. É mais foto. Está me ouvindo? Começa de novo. Está me ouvindo, está me ouvindo agora. Agora sim, mas começa de novo. Sim. Eu estava em silêncio porque a Arialda se levantou, eu só falo com a Arialda. Então, a gente tem... Teve a reabertura das praias, foi delegado aos municípios. E Pojuca, por exemplo, Porto de Galinhas, está reaberto somente no período da manhã até meio-dia. Nesse primeiro momento, liberado banho de mar e a praia para atividades físicas individuais. Aqui no Recife, a gente também abriu o calçadão e as praias, a faixa de areia também para atividades físicas individuais. É mais ou menos a regra da região metropolitana toda. E alguns municípios da zona da mata, do litoral mais distante, como Tamandaré, continua, porque os números ainda não indicaram estabilidade. Ainda... Não está carregando. Continuando, está entrando... Agora eu não estou ouvindo o Rodrigo mais. Eu também não. Rodrigo, não estamos te ouvindo. Então a gente volta com o Rodrigo já já. É isso? Bruno, fala você então aí dessa questão do selo, como é que foi a implantação desse sistema de protocolos no Estado? Boa. Bom, desde o início, a secretária Aninha, junto com o presidente da Fê Comércio, entenderam que isso deveria ser primordial. Então o Senac coordenou, em conjunto com todas as entidades e o governo estadual, de fato, como deveriam ser feitos os protocolos em diálogo com o trade. Então não tem protocolo separado. Quem quiser ter acesso no site da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte já tem o protocolo, assim como também no site do Senac. Então é o protocolo para o Estado todo. Então para a hotelaria, para bugueiro, para guia, para o meio de hospedagem. Ali a gente contemplou e conseguiu consolidar tudo junto. E aí, Arthur, eu acho que eu queria complementar que o nosso selo do Estado ele vai, na verdade, agregar valor ao selo do Ministério. A gente colocou duas etapas obrigatórias, que é, um, ele tem que ter o selo do Ministério para a gente já fazer a formalização via Cadastur e ele tem que ter um mínimo de profissionais capacitados no curso do Senac ou pelo selo do Sebrae também de bioprevenção. Então, se ele tivesse, o empresário do Rio Grande do Norte, cumprir com essas duas etapas obrigatórias, a gente vai dar um selo que vai ter validade de seis meses, onde a gente vai também fazer blitz educativas com os municípios para checar se os protocolos estão sendo cumpridos, porque a segurança vai ser primordial. primordial. Certo. Vamos ver se o Rodrigo voltou ou não, né? O Rodrigo caiu de vez. Na volta, ele vai falar de Fernando de Noronha. Vamos falar, então, agora aqui da retomada mesmo, da promoção, como é que vai ser feita. Está tendo uma coordenação do governo federal? O que vocês precisam? Amanhã parece que vai ter uma reunião do Fornatur para falar aí um pouco dessa etapa aí, depois que esses protocolos todos forem instalados, implantados, aderidos e os destinos estiverem prontos, como que vai ser a promoção? Como que vocês vão trabalhar em conjunto aí com o governo federal, com os destinos regionais, com o trade? Queria que o Ariel começasse falando aí. Como é que vai ser, Ariel, dessa promoção da retomada? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o projeto que tem para o governo federal para o turismo para esses próximos dois anos? Eu não conheço nenhum. Eu, particularmente, não vejo nenhum, vejo apagando fogo todo momento. Não existe um planejamento. Ah, não, vamos trabalhar isso. Esses quatro meses de pandemia que nós estamos vivenciados aí era para o governo federal chegar e ter apresentado um projeto, apresentar um projeto para os próximos dois anos. É uma crítica que eu faço, gosto muito do Marcelo, acho que a Embiato tem os problemas dela aí de sanfona, não sei o quê, mas é difícil. Também está, a Embiato é voltada para o exterior e estão fechados, mas não temos nenhum projeto, assim, um macro projeto. vamos estabelecer, vamos fazer propaganda, vamos fazer propaganda nacionais, vamos começar com os destinos que têm maior valor agregado para poder abastecer esses destinos, depois nós trabalhamos com os destinos que têm maior valor agregado, vamos trabalhar, chegar até trabalhar no interior da Amazônia, um baixa, projeto, o turismo vive sem nenhum projeto nacional, isso é um absurdo, então eu fico descrente desse negócio de selo do governo federal, selo do governo federal, ele vai soltar para todo mundo aí daqui a seis meses e vai estar esquecido, desmoralizado, eu não acredito. Ruti, como é que você vê a questão da promoção aí no pós-pandemia? O Nordeste já trabalhou muito mais unido, na época da CTI Nordeste da nossa época, como que o Nordeste está trabalhando hoje, como é que você vê essa questão da promoção? Olha, eu tenho muita saudade, viu Arthur, da época da CTI Nordeste nos anos 90, quando eu entrei na PBTU, esse é o que eu estou presidindo hoje, eu fui assessora de imprensa dele durante 15 anos e a CTI Nordeste ela tinha realmente uma atividade muito pujante, todos os dirigentes dos estados, eles trabalhavam muito unidos, eu cheguei inclusive a ser assessora de imprensa da CTI Nordeste, saudade daquele tempo. Hoje em dia a gente tem essa cumplicidade, nada oficial, mas uma cumplicidade, eu tenho uma ótima relação com o Rio Grande do Norte, Aninha, Bruno, tenho essa relação legal com o Rodrigo e a turma de Pernambuco, mas é muito assim, empírica, nada organizada como era realmente na época da CTI. A Paraíba, ela sofre muito, a Paraíba é um estado muito pequeno, com uma estrutura muito pequena, para você ter ideia, João Pessoa, nós temos hoje 12 mil leitos, quantos leitos tem areado lá no Ceará? 57 mil leitos, areado? 45 mil leitos? Então, o tamanho do Ceará? 60 mil. 60 mil? Puxa, olha isso, olha a diferença, né? Nós temos um tamanho muito menor, inclusive eu sempre, eu digo aqui, porque o povo aqui, os nossos empresários, sempre cobra muito, ruta e a Paraíba devia ser igual ao Ceará, devia lutar por voos internacionais, eu digo, meus amores, olhem para o nosso tamanho, e olhem para o tamanho do Ceará, nós somos menores, nós temos que dar o passo de acordo com o nosso tamanho, não adianta a gente querer atrair voos de tudo quanto é lugar do mundo, isso é uma pandemia, logicamente, porque agora ninguém nem pensa nisso, né? Se a gente nem tem onde é os pedaços, esse povo. Então, nós temos um tamanho menor, nosso orçamento, meu Deus, o meu orçamento de um ano é o que o Ceará gastou em uma semana, sabe? gastou em uma semana também, mas nós temos um trabalho, assim, que é muito bacana com o relacionamento, acho que hoje em dia, mais do que dinheiro, vale muito essa coisa do relacionamento, hoje a gente, graças a Deus, conta com as redes sociais, então, desde que começou a pandemia, a PBTU nunca trabalhou tanto, a gente está botando para atorar em todos os meios, em todas as redes sociais, aproveitando esse relacionamento que a gente tem com as companhias aéreas, com as agências e operadores de turismo, estamos capacitando, temos capacitações quase que diárias com todas as operadoras do Brasil, a gente, diferentemente dos outros meus companheiros aí, do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará, o nosso fluxo de turistas estrangeiros é menos de 1%, então, o nosso mercado é o doméstico e é nisso que a gente vai investir pesadamente, e depende do governo federal, porque eu concordo plenamente com o que a Arialdo disse, nós não temos uma política, uma política bacana de promoção do Brasil como um todo, de ajuda aos estados como já foi no passado, então, é isso, Arthur, você sabe como é a nossa luta aqui, é buscando os companheiros, a mídia espontânea, trazendo a imprensa, vamos trazer agora, depois, quando o povo puder viajar, trazer esse pessoal para cá, que vai ser a nossa melhor propaganda, dinheiro, para fazer propaganda em televisão, e não sei o que lá, como meus companheiros aqui têm, a Paraíba, infelizmente, não tem, mas com o pouco que a gente tiver, a gente vai otimizar muito, agora, batendo muito na questão da mídia virtual, das redes sociais, que é mais barata e hoje tem uma penetração, porque todo mundo hoje tem na mão um danado de um celular e é através disso que a gente vai tentar fazer com que as pessoas venham para a Paraíba depois da pandemia. Uma das ferramentas do destino são os eventos, né? Ontem, a gente acabou de saber que a Baviespo foi adiada para 2021, ela vai fazer um evento online, você acha que os eventos online, Ruth, podem suprir essa falta do evento presencial que os destinos participam bastante? Eu acho, eu acho que pode sim suprir, obviamente, nada se compara a um face-to-face, como vocês gostam de falar os termos em inglês, né? Essa coisa do contato é muito importante, mas eu acho que vale sim, acho que vale sim os eventos virtuais, a gente está vendo o que nós estamos fazendo aqui, cada um na sua casa, no seu estado, a gente conseguir interagir, eu estou acompanhando também aqui pelo Facebook, 150 pessoas assistindo, já teve mais, já teve menos, então essa coisa virtual vai sim, vai funcionar bem. a única coisa que não vai funcionar, que é o que tem me perguntado muito em muitas lives que eu tenho participado, é se o turismo pode ser virtual, não, não, os eventos podem ser virtual, as conversas podem ser, as capacitações podem ser virtual, mas jamais o turismo pode ser virtual, o cara só vai conseguir fazer turismo quando ele chegar no destino, quando ele comer a comida, quando ele vivenciar o que a gente tem, conhecer nossa música, nossa dança, conhecer nosso povo, aí esse eu não acredito, mas o resto virtualmente acho que vai funcionar assim, aqui. Ok, cadê o Rodrigo? Voltou? Não? Rodrigo caiu de novo, olha, melhorar a internet em Pernambuco, essa é a primeira, primeira meta ainda. Ele tinha voltado e caiu de novo, e ele ficou de responder sobre o Fernando de Noronha. Então, vamos partir então para a questão das experiências. A experiência, quando vocês reabrirem, vai ser a mesma? Que novidades que vocês estão preparando? Por exemplo, Fortaleza estava com uma grande obra no Calçadão, essa obra já foi feita durante a pandemia, já está adiantada. Como que vai ser a experiência no destino, ali, Aldo? Rodrigo, depois a gente volta com você. Não, em novembro essa obra estará pronta. Essa obra e várias outras, nós continuamos, eu estou fazendo várias estradas de interligação de pré-á, Paraná, Laú, várias estradas de interligações pequenas, de 20, 30 quilômetros, interligando praias. E também estamos fazendo saneamento básico. Nós estamos com cinco saneamentos básicos nas praias e estamos com o projeto de fazer mais 20 cidades. Ainda nesse, no governo do Camilo Santana. Até 2022, fazer mais 20 cidades de praias no saneamento básico. E estamos remodelando o que a gente estava... Quer dizer, estava com o poste quebrado ali, não sei o quê, estou indo nas praias, estou numa praia, faz 100 dias que estou numa praia, mas pego a caminhonete e fico rodando para lá e para cá, nas praias, vendo o que tem de ruim, de limpeza. Nós estamos fazendo, vamos começar agora, semana que vem, limpeza das praias, fazendo uma mega estrutura de limpeza, tirando coisas indevidas, placas, coisas que não têm nada a ver com o turismo. E pessoalmente estou indo verificando isso, verificando o que é que nós vamos retirar e o que é que nós vamos deixar. Mudando um pouco a cara, ficar com cara mais turística mesmo, menos comercial. Certo, então novembro, aí a promessa de que a orla de Fortaleza estará 100%. Rodrigo, voltou? Voltou mais ou menos, né, que ele... Oi, está me ouvindo? Está me ouvindo, Arthur? Agora sim. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Você está devendo a resposta de Fernando de Noronha. Estou com um problema aqui? Pois é, eu vou responder. Eu estou tentando administrar aqui um monte de ligação entrando e aí fazer uma bagunça danada. Deixa eu dizer... Fala de Fernando de Noronha. Fala de... Não, antes de Fernando de Noronha sobre as praias nossas aqui. Foi delegada aos municípios, né, a condução da reabertura das praias. Então, Ipojuca abriu, Porto de Galinhas abriu, região metropolitana abriu para atividades físicas individuais e a gente está conduzindo a primeira fase, na segunda fase a gente vai abrir então para banho, Porto de Galinhas já abriu para banho. Cada município tem, sob a supervisão do Estado, da autoridade sanitária do Estado, a gente tem buscado aí essa reabertura das praias que é fundamental para que a gente possa ter a volta do turismo aqui na região. sobre Fernando Noronha, a gente tem aí uma situação muito específica, não é um lugar qualquer, quer dizer, é uma situação que precisa ter muito cuidado e desde o início houve uma medida drástica, foi o primeiro lugar que teve lockdown, quer dizer, parou tudo, os voos, não se recebia mais voos, a gente suspendeu os voos somente para os ilhéus moradores, quem queria sair da ilha saia e quem ficasse ia ficar de uma maneira definitiva até se ter o controle sobre a epidemia, a pandemia lá naquele lugar e assim foi feito durante muito tempo a gente não teve nenhum caso, infelizmente em razão de equipe de servidores públicos que acabaram indo para a ilha acabou voltando um pouco mas tudo sob controle está tudo caminhando bem. Vai ter um protocolo bastante rígido Fernando Noronha, os hotéis, o administrador do Fernando Noronha Guilherme Rocha já está trabalhando a gente também ajudando para que a gente tenha um protocolo específico mais rígido do que qualquer outra praia justamente por conta da peculiaridade geográfica a gente tem um hospital local que tem lá respirador tem profissionais todo o tempo a gente tem médico na ilha evidentemente mas em casos específicos de precisar retirar essa retirada só se dá por via aérea então não é uma situação muito simples não é simplória então é preciso que haja muito cuidado na chegada desses turistas a gente vai ter um protocolo bastante rígido evidentemente essa abertura de Fernando Noronha só vai se dar quando a gente tiver a segurança de que de que há o controle da pandemia em todo o restante do país a gente recebe muitos turistas de São Paulo por exemplo Fernando Noronha enquanto São Paulo não tiver com a situação sob controle como é que a gente vai receber os turistas de São Paulo não tem como então uma coisa está amarrada a outra e a gente vai aguardar portanto os acontecimentos para que a gente possa abrir a ilha de Fernando Noronha novamente para os nossos turistas tem uma pergunta aqui se a questão dos eventos também só ano que vem eventos de grande corte no Fernando a gente não tem é isso a gente tem aqui alguns eventos que estão sendo lançados cinema drive-in cinema e até shows estão sendo cogitados dentro dos carros um novo modelo uma nova alternativa que os produtores locais estão buscando Recife já a prefeitura do Recife já consolidou já permitiu que isso acontecesse a gente tem dificuldade em relação às aglomerações em tomar uma decisão porque está tudo muito é tudo muito experimental quer dizer a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a dois meses daqui a três meses é preciso ter muito cuidado você veja Lisboa abriu agora já fechou de novo em lockdown outros lugares do mundo passando pela mesma situação então é preciso ter muita cautela e a aglomeração é algo impensado nesse instante é algo que não se dá para você imaginar nesse momento nem mesmo nos próximos meses então as decisões serão tomadas no tempo certo de maneira ponderada tempestivamente e a gente aguarda por tantos acontecimentos para que a gente possa dizer como é que acontecerá como é que será possível as aglomerações e os eventos nos modos em que acontecia antes os grandes festivais como o Pernambuco recebe recebe todo mês a gente tem grandes fechas grandes eventos aqui em Pernambuco num primeiro momento ele não será possível evidentemente então a gente quer saber exatamente a partir das autoridades de saúde quando será possível se será possível e quando será possível e em que modo será possível isso a gente está discutindo o modo e as alternativas agora quem vai dizer quando isso vai ser possível é a autoridade sanitária tendo em vista que a saúde é prioridade máxima nesse instante já na rodada final aqui de perguntas Rodrigo você está preparando um site de retomada como é que vai ser isso? desculpa eu estava sem ter ordem tu repete por favor você está preparando um portal aí com as informações para a retomada quando que vai ser lançado e como é que vai ser? isso a gente lança amanhã amanhã tem um site um hot site com roteiros roteiros interessantes diferentes que compreendem todas as regiões sertão, agrécia zona da mata e o litoral coisas diferentes produção de cachaça o contato com maracatu as cachoeiras do agrécia de bonito de São Benedito do Sul e toda aquela região do agrécia que a gente tem aqui que é de brejo garanhuns triunfo que é a menor temperatura o microclima aqui que fica lá no sertão o Rio São Francisco Petrolândia com a cidade submessa a vinícola lá em Lagoa Grande Petrolina com a plantação de uva e de manga a gente vai mexer Taquaritinga do Norte com seus cafés então a gente vai mexer com toda essa criando novas rotas isso será lançado amanhã dentro daquela programação do Meu Destino é Brasil dentro do portanto do Meu Destino é Pernambuco para que a gente possa ter essas informações todas compiladas e a disposição do povo de todo mundo além disso o lançamento do selo que também vai se dar também nos próximos dias e um guia que a gente fez o guia Grécia Sertão o guia Bora Pernambucar que junto com com a Folha de Pernambuco foram impressos 30 mil exemplares esses exemplares devem ser distribuídos e também disponibilizados de maneira virtual digital para que as pessoas possam também fazer seus roteiros então a gente vai incentivar bastante esse fluxo de pessoas aqui interna dentro de Pernambuco e fazer um trabalho de capacitação que está sendo feito para que a gente possa atrair gente e amigos e promoções e publicidade também aqui dos estados vizinhos é a maneira como a gente encontrou nesse primeiro momento de poder voltar à atividade do turismo Qual que é o endereço do site que vai ser lançado amanhã? Olha exatamente eu não sei mas é o borapernambucar.com.br mas eu acho que ele está hospedado dentro de outro site amanhã a gente vai lançar eu posso te passar isso com toda satisfação todo prazer para a gente poder fazer uma divulgação mas é o borapernambucar eu não sei exatamente se é .com.br como é que vai ser mas posso pegar ainda agora na videoconferência e te mando vou ligar aqui para a minha diretora de marketing e te passo daqui um pouquinho Tá legal Bruno você tinha falado que vai ter incentivos para os turistas regionais a questão do preço vai ser muito importante queria que nesse seu recado final você falasse o que vem por aí no Rio Grande do Norte mas também destacasse se o preço vai ser importante na decisão do viajante Sim acredito que sim não vai ser um fator predominante porque imagino que segurança vem antes de fato da questão do preço o que a gente quer de fato é ter valor agregado nesse produto independente de preço acho que valor agregado também pode ser bem visto eu queria comentar Arthur sobre aquela história da promoção do governo federal na verdade para acho que ficou muito clara a posição do aliado e da Ruth acho que o Rodrigo também se ele quiser comentar no futuro de fato a gente não vê uma linha de orientação que venha do próprio governo federal como o nosso carro-chefe dizendo como é que se vai se dar os próximos passos além de também um braço de inteligência comercial eu sinto falta de quem é que está gerenciando a nossa imagem no exterior porque o impacto a curto e a longo prazo ele pode ser devastador se de fato a gente não estiver tomando conta dele o site também do selo como eu comentei a gente deve lançar ele amanhã vai ser turismomaisprotegido .rn.gov.br para todos os turistas terem acesso a quais foram as empresas que fizeram adesão ao nosso selo certo obrigado Bruno cadê Ruth vamos lá para as suas palavras finais o que vem por aí Arthur eu acho que vem por aí vem um turismo mais tranquilão vamos dizer assim uma coisa que vai ser muito bom para a Paraíba a Paraíba nunca teve um turismo de massa a gente nunca foi aquele destino como eu falei antes até porque a gente nem tem uma estrutura muito grande acho que o que vai rolar é a gente ter essa coisa de fomentar o nosso brejo nosso cariri nosso sertão Campina Grande se mantiver realmente o maior São João do mundo no período de no período de nove de outubro a oito de novembro então a gente vai sempre também trabalhar não só o litoral mas também o interior a gente tem o Lachete de Pai Mateus a Hollywood Nordestina nós temos pegada de dinossauros na Paraíba então é muita coisa ao ar livre eu acho que o turista vai procurar muito essa coisa de estar em ambientes que ele se sinta seguro com a família dele caminhando sem grandes estresses e sem grandes aglomerações então a gente está nessa luta muito grande muito gigante para atrair esse turista familiar para a Paraíba que sempre nos prestigiou muito do nosso tamanho do nosso jeitinho que a gente é aquela coisa pequena aquele turismo exclusivo aquele turismo muito pé no chão para você ter ideia a Paraíba não tem um grande resort nossos hotéis o nosso maior hotel tem 187 apartamentos que é o Hotel Tambaú então a gente é muito pequenininho e muito exclusivo eu acho que a gente vai ganhar muito a partir dessa pandemia por ser esse destino mais tranquilo mais exclusivo mais barato inclusive eu só queria dar um informe antes de passar para meus companheiros que estão faltando sem querer tomar o tempo deles é que a hotelaria da Paraíba está se mobilizando e lançando um negócio muito legal que é o Paraíba flexível porque assim como nós falamos agora a gente não tem data para reabertura e a gente está necessitando vender o destino então os hoteleiros independentes de serem associados ou não a BH criaram Paraíba flexível as operadoras todas já estão vendendo o que quer dizer você pode comprar para via Paraíba para Campina Grande João Pessoa quando você quer vir para julho agosto não deu para vir porque a pandemia não permitiu então você já pode mudar para setembro para outubro até para 2021 com o mesmo preço a mesma tarifa promocional sem estresse então achei muito legal essa iniciativa dos hoteleiros da Paraíba e é isso aí né Arthur a gente se juntando para tentar sair dessa pandemia primeiro vivo né minha gente porque sem vida não adianta e depois tentando recuperar os caquinhos e a economia começar a florescer novamente eu acredito nisso a partir do próximo ano Obrigado Ruth deixa eu ver cadê Arialdo Arialdo está aí Arialdo suas palavras finais aí se você acha que nichos aí que podem se destacar aí no Ceará nesse momento né e que experiências que o turista vai encontrar aí na retomada Nós vamos trabalhar para que a malha aérea retorne isso é primordial para nós e vamos trabalhar nós antes antes da pandemia nós tínhamos em torno de 4 mil voos mensais nacionais e 200 voos internacionais por mês chegamos a não ter nenhum internacional como não estamos tendo e chegamos a ter 95 voos no mês já no mês de julho está programado 600 voos para Fortaleza Fortaleza e para o Estado né e para o Juazeiro nós temos nos seis voos semanais e vamos e vamos trabalhar para voltar Jericoacoara o Alcatubo e eu acredito que até janeiro a gente a gente já já esteja num bom patamar e vamos lutar por isso vamos ser muito rígidos no protocolos vamos ser muito rígidos na 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 operação e vamos vamos trabalhar para retornar a voltar seguintes vamos mesmo com controle vamos trabalhar internacional a partir de outubro já está a France já confirmou a France KLM a TAP a Europa nós vamos voltar a trabalhar internacional desde na hora que abre eu acredito que até outubro ou novembro voltaremos com os voos internacionais mas o esporte náutico aqui é muito forte nós tivemos 150 mil turistas estrangeiros europeus ano passado só no no kitesurf nós somos o Havaí do vento nós somos o Havaí do do kitesurf então o esporte náutico aqui ele tem muitos turistas estrangeiros e nós vamos trabalhar continuar trabalhando para voltar a ser o Ghent de novo nós não vamos ficar pensando pequeno pensando que turismo nacional vai 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 abastecer turismo nacional é o maior é o maior é o maior turista nosso vou ter milhões e meio de turistas ano passado mas nós hoje já representamos entre nove a dez por cento do turismo do Brasil internacional e vinhamos crescendo oito a quatorze por cento de oito teve ano que cresceu logo que nós montamos o Rab cresceu cento e vinte por cento mas é porque o número era muito baixo mas nós vinhamos com crescimento em torno de nacional seis por cento seis e meio por cento ao ano o internacional entre nove a doze por cento ao ano e nós vamos lutar para voltar a ser o que é e tentar voltar a ser grande não vamos nos acomodar vamos trabalhar que a estrutura está feita os hotéis os resorts as pousadas só só de investimento em pousada e hotéis hoje nós temos quase cinco bilhões de investimento sendo realizado então nós não podemos pensar pequeno obrigado Ariadro obrigado cadê o Rodrigo voltou ou não? cadê ele? conseguiu o endereço Rodrigo? está me ouvindo Rodrigo? não ah Fernão vai 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 fazer internet né Rodrigo? vai melhorar a internet como é eu estava eu estava eu estava sem áudio você estava falando comigo eu estava com todo mundo falando com você Rodrigo conseguiu o endereço lá do site não? desculpa consegui eu apertei aqui ele aparece eu coloquei para fixar mas aí ele acaba fugindo e eu fiquei sem áudio mas enfim é o www.borapernambucar.com.br vai ser lançado hoje eu falei amanhã eu ainda estava na terça-feira vai ser lançado hoje às 15 horas logo mais e a gente vai ter dentro desse hot site todas as informações em relação a novos destinos a novas rotas é algo muito interessante e importante nesse momento é evidente como disse Arialdo que a gente tem uma estrutura uma infraestrutura turística muito grande e que a gente não pode imaginar que somente o Nordeste é capaz de suprir essa estrutura a gente está dividindo em fases a gente imagina que esse primeiro momento dos próximos três meses a gente vai ter realmente o turista vizinho e o local logo depois a gente vai ter o turista do Centro-Oeste o Sudeste aqueles grandes emissores mercados principais e aí a gente vai voltar também a questão internacional com a Argentina com Portugal o TAP já está junto com a gente a gente tem conversado bastante com eles os voos que nós conquistamos para outros destinos estão assegurados de que irão voltar e a gente está nessa expectativa vamos trabalhar com publicidade promoção e articulação para que a gente possa voltar a atividade turística aqui gerando emprego gerando renda que é a nossa vocação Pernambuco conseguiu ao longo do tempo crescer bastante nesse setor e a gente não pode abrir mão disso de maneira nenhuma então vamos incentivar vamos ajudar enquanto poder público para que as coisas retomem da maneira mais rápida e mais segura possível quando Porto de Galinha já começou já está voltando os hotéis já estão reabrindo e eu conheço de perto os hoteleiros e sei o cuidado que eles estão tendo com essa situação para Carneiro litoral sul litoral norte todo mundo muito consciente a gente tem um trade aqui que é muito muito responsável e a certeza dos visitantes e turistas que visitarem Pernambuco é de que realmente eles terão aí toda toda condição e toda segurança para se estabelecerem bem para poder utilizar e usufruir em nossas belezas nossas potencialidades com a segurança necessária de que não haverá problema em relação à pandemia mas a torcida nossa realmente é para que essa pandemia esteja sob controle que as coisas retomem o rumo normal a nossa geração sendo desafiada por um negócio tão complicado tão difícil mas certeza de que as coisas os dias haverão de ser melhores e o governo do estado de Pernambuco o governador Paulo Câmara tem tomado decisões sempre com muita tranquilidade sem se deixar levar pela afobação sempre de maneira serena para que a gente possa reconstruir a atividade econômica mas sempre com os olhos muito voltados e muito atentos à questão das vítimas à questão da saúde por fim somente para finalizar que eu estou falando muito referendar o que disse em relação ao governo federal falta de um planejamento de um plano uma maneira às vezes bizarra com que as coisas são tratadas você fala sobre turismo aí eles vêm e falam o PT o PT roubou a Petrobras meu Deus do céu pera entendeu a gente está falando aqui sobre turismo entendeu tudo tem que ter uma ideologia tudo tem que ter um acirramento com a esquerda com o PT com não sei o que mais vamos olhar para frente entendeu vamos construir a gente defende um governo que seja um governo honesto correto que não seja corrupto mas a gente quer mais quer ir além a gente quer algo que tenha um plano de desenvolvimento para o país que possa unir esse país não existe dois povos dois tipos de brasileiros nesse país vamos parar com esse negócio de esquerda e de direita vamos ter capacidade de liderar o país num novo momento os defeitos que foram encontrados ao longo do tempo eles precisam ser corrigidos e a gente precisa olhar para frente alguém que lidere o país para que a gente possa crescer que a gente possa desenvolver gerar emprego que é que o povo precisa e deixar um pouco essa questão de ideologia de esquerda de socialismo de direita de liberalismo um pouco de lado você segue as suas convicções compartilha ela com o povo que é importante isso mostra a coerência do seu discurso mas é importante que a gente cuide das pessoas do crescimento e o turismo a gente não enxerga isso a gente vê o ministério do turismo uma grande figura Marcelo Álvaro Antônio que é uma pessoa do bem pessoalmente mas a gente não vê o trabalho sendo desenvolvido em relação ao Nordeste ele é atencioso mas você não vê na prática as ações não sei se por culpa dele por culpa do governo que realmente não dá condição e orçamento existe um o que eles sempre combateram do Toma Lá da Cá eu vejo diferente parece que eles agora voltaram e regrediram nesse ponto na questão do centrão mas eu não estou querendo falar de política liberaram agora 37 milhões por cento de convenções de Petrolina porque a liderança de Petrolina é o senador Fernando Bezerra Coelho que é líder do governo no Senado e todas as demandas do governo do Estado que foram encaminhadas a gente não teve a liberação de absolutamente nada então ainda faz essa política da época de sei lá de quando e enfim a gente fica realmente desesperançoso da maneira como como o país está sendo conduzido e torcendo para que as coisas não torcem para o pior não a gente torce para que realmente as coisas entrem no eixo que as coisas avancem foram tomadas algumas medidas importantes aí discutíveis a questão dos revistos para alguns países mas que no final surtiram positivamente eu não faço aquela crítica pela crítica o que está bom eu aplaudo o que está ruim eu critico mas é preciso que a gente possa realmente ter um plano para o turismo para que a gente possa seguir adiante tanto no que diz respeito à atração de turismo estrangeiro mas sobretudo no fomento ao turismo interno Rodrigo obrigado vocês viram que quando a internet dele voltou ele desabafou soltou tudo queria agradecer a todos vocês o problema era a internet a gente viu aí a seriedade com que Ceará Rio Grande do Norte Paraíba e Pernambuco estão levando a questão dos protocolos de saúde que querem reabrir com segurança que querem ir atrás de malha aérea porque só o regional não vai ocupar toda a estrutura que foi investida durante todos esses anos então vão atrás de malha aérea para o nacional e como o Arialdo e o Rodrigo falaram também vão atrás do internacional sempre com responsabilidade com segurança e que o turista tenha a melhor experiência possível queria agradecer e na semana que vem a gente vai fazer a outra parte do Nordeste que não estava aqui presente trazendo como será a retomada nessa região que é a preferida de todas as pesquisas as pessoas quando quiserem viajar querem ir para as praias do interior do Nordeste então obrigado Arialdo Rodrigo Ruth Bruno obrigado Imaginador obrigado R1 a gente volta na semana que vem Obrigado um abraço Obrigado